Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos. Encontramos mais uma vez aqui no nosso Teóso Viva de Coriezo, Percor Marie. Nesse dia 23 aqui de fevereiro, nessa quarta-feira, hoje é dia de São Policarpo, Bispo e Mártire, São Policarpo de Esmirna. Eu, particularmente, tenho um amor muito grande por São Policarpo. Todas as vezes que eu vejo a vida dele de São Policarpo, sempre eu olho para São Policarpo de Esmirna como alguém que não foi um kamikaze. Porque, na história, ele foi mártire, só que ele correu várias vezes do martírio. E ele dizia nas suas cartas, né? Não, ainda não é hora, ainda não está na hora de morrer, ainda não é tempo da morte, mas chegará o tempo que eu darei a minha vida pela minha igreja. E ele fugiu várias vezes, né? Então, as vezes, nós pensamos, quando nós queremos, então, aí, atacar, quando nós queremos, então, aí, ser revolucionários, quando nós queremos, então, pregar a palavra de Deus e impactar, nós temos que pensar, as vezes, que nós não podemos ser um kamikaze. O que é um kamikaze? É aquele que se atira no alvo, sem uma estratégia, sem uma prudência. Ser mártire hoje, neste mundo, não é você se jogar, de qualquer maneira, sem um método, sem uma... Mas é você, de fato, mesmo ter uma estratégia. É você, hoje mesmo, pensar, e aí, então, você se jogar, quando você tem, de fato, uma estratégia. No tempo de seminário, eu me lembro que eu era, também, assim, muito revolucionário, né? Eu também gostava de revolução, e sempre eu ouvia dizer o seguinte, estuda, prepara, estuda, vai chegar a hora do combate, vai chegar a hora que você vai ser padre, e aí, então, você vai combater. Muitos seminaristas, muitas pessoas que estão ainda na fileira, ali, do estudo, às vezes, são kamikazes, né? E metem os pés pelas mãos. Eu acredito muito, e hoje, eu sou padre, porque eu, no tempo de seminário, às vezes, eu passei, assim, muito ileso no tempo de seminário. Ninguém, quase ninguém dava nada por mim. Passei muito ileso, passei muito tranquilo no tempo de seminário, sem arrumar confusão com ninguém, porque a minha meta era ser padre, e hoje eu sou padre. E aí, então, eu queria mesmo, de fato, é ocupar os espaços. São Policarpo, aqui, foi um grande estrategista na fé, sabia e teve a chance de morrer várias vezes, mas sempre muito prudente, sempre muito perpicaz, e sempre um bom estrategista. O evangelho de hoje, aqui de Marcos, no capítulo 9, versículo 38 a 40, dois versículos só hoje, dois pequenos versículos. Aqui, João, ele vê uma pessoa expulsando demônios em nome de Jesus, e João fica ali com um zelo, né? E João proíbe, João proíbe ali aquele homem que estava expulsando aquele demônio. E o Jesus falou, então, o Jesus falou para ele no versículo 39, não proibais, porque ninguém faz milagres em meu nome para depois falar mal de mim. Opa, naquele tempo, né? Mas hoje, agora, aqui, é diferente, e tem muita gente que faz milagres aí, mas querem usar o nome de Jesus, depois falar mal dele. E não é contra nós, é a nosso favor. O pseudo-crisóstomo diz aqui o seguinte, Aqui nós estamos vendo um zelo. Quantas vezes, também, na minha vida, eu tenho esse zelo, né? O zelo nos consome na nossa vida, porque nós queremos que as pessoas que estão dentro da igreja sigam, de fato, corretamente. Porque hoje nós estamos vendo, hoje, na igreja, uma estratégia, mas não uma estratégia como São Policarpo, mas uma estratégia que nós estamos vendo hoje dentro da igreja, uma estratégia para o mal, né? Uma estratégia para o mal, para o mundo. As pessoas estão pegando o mundo, comportamento mundano, estratégias mundano, e colocando dentro da igreja. E aí, às vezes, eu paro e pergunto assim, Pô, mas essa pessoa aqui, ela vai na missa? Essa pessoa tem essa atitude. Quando essa pessoa vai na missa, essa pessoa comunga Jesus, essa pessoa lê a palavra de Deus, a gente fica com isso, e, às vezes, dá até vontade de proibir. Olha, não faz isso mais, não, porque você não está com zelo, né? Você não tem zelo. Então, aqui, João estava com zelo. Em outro lugar aqui, diz ainda mais, né? O pseudo, ele mesmo, o pseudo Crisóstomo. Ou, de outro modo, isso é dito sobre os que creem nele, mas não o seguem por levarem uma vida relaxada. Né? Eu não sei o que estava acontecendo ali, mas a pessoa fala, eu acredito em Deus, mas leva uma vida totalmente relaxada. E aí, você pode perguntar para mim assim, ô padre, como é que eu não levo uma vida relaxada em Deus? Queira ser mártire. Queira consumir a vida pela palavra, pelo evangelho, pelo ensinamento. Não queira mundanizar. Seja estrategista na fé. Não queira mundanizar as coisas de Deus. Não tem como. Pela intercessão de São Xabel de Magluf, São Padre Pio de Peltrautina, e hoje, São Policarpo de Esmirna, Deus Todo-Poderoso, vos abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós, e convosco permaneça para sempre. Amém. 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 Obrigado.